Olá pessoal, pois é, vim aqui trazer uma informação muito importante para vocês quando se fala em recuperação de lesões. Eu, por exemplo, vocês estão vendo aqui, olha, eu pratico basquete, jogo aqui pelo time do Beramar em Aveiro e recentemente sofri aqui uma lesão, estou com uma fratura no dedo e uma das melhores formas de a gente se recuperar de lesões, no caso de fraturas, tendinites, dores articulares, inflamações articulares, etc, é o colágeno, só que quando você vê aí no mercado existem vários colágenos de várias fontes diferentes e principalmente produtos com várias substâncias que são prejudiciais para a nossa saúde. Eu, por exemplo, 95% dos colágenos que eu vejo aí nas prateleiras dos supermercados ou hervanárias, tem sucralose, que é um edulcorante que é prejudicial para a nossa saúde, principalmente para a nossa microbiota intestinal, e não tem a menor necessidade de colocar essas substâncias, assim como agentes de volume, espessantes, emulsificantes e outros antes da vida, aqueles ezinhos que a gente tem que entender o que é, porque a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E eu trago aqui, por exemplo, um produto no laboratório que eu confio muito, chamado MJS, o Ziluderme, é um colágeno que eu utilizo na minha rotina e que nada mais é do que um colágeno hidrolisado com 10 gramas de 9,60 gramas de proteína por dose e que na composição, além do colágeno, tem única e exclusivamente mais 7 ingredientes e todos vão ser favoráveis para a nossa recuperação de lesões e para a nossa utilização diária para uma melhora da nossa performance física e atlética, etc. Aqui na composição, além do colágeno, tem vitamina C, tem o ácido hialurônico, também é um produto de reparação dos nossos tecidos, tem o selênio, na forma de selênio metionina, que é a forma mais biodisponível, tem a vitamina C, o ácido ascórbico, tem a vitamina A, a vitamina E e a coenzima Q10, que é uma enzima que participa das nossas obtenções de energia. Então você vê que é uma formulação perfeita. Ainda tem o bisglicinato de zinco, ainda tem o zinco, que o zinco é um mineral também que é excelente para modulação hormonal e para estruturação dos nossos tecidos. Então você tem aqui uma fórmula fantástica, sem nada que seja adicionado de forma prejudicial e um produto que vai ajudar muito na nossa utilização diária, como um pós-treino e no caso aqui para mim, como uma reparação de tecidos, porque eu estou aqui, infelizmente, com uma fratura que aconteceu no meu dedo e que vai, com certeza, se resolver rápido porque eu utilizo na minha rotina o ziluderme. Você coloca aqui uma dose, que é basicamente essa colherzinha cheia, que tem 10 gramas e você pode colocar num copo d'água, tá bom? Então você pode beber na água mesmo, a qualquer momento, principalmente depois do treino, por exemplo, ou então você pode colocar num suco verde. Aqui esse suco não é muito verde porque eu coloquei beterraba e folhas de beterraba nele, também acelga e outras substâncias, mas você pode fazer o suco verde que você quiser e que você gostar e acrescentar aqui, enriquecer esse suco verde com essa proteína na forma de colágeno hidrolisado. Muita atenção à marca do produto que vocês utilizam, os ingredientes, veja sempre a composição onde tem escrito ingredientes, lembrar que vai do maior concentração para a menor concentração, ou seja, ele está em ordem decrescente e nunca deve ter produtos prejudiciais. Aqui o ziluderme eu recomendo com a maior confiança. Beijinho, gente, e aproveitem!